Eu batizo você de Zé Ferrugem, porque o tanto de tempo que você tá na água, com certeza você deve estar todo enferrujado, coitado. Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, a gente tá de volta em mais um episódio de Minecraft Origins para vocês. E tem um achievement aqui que eu quero fazer, lembrando que meu objetivo é completar todos eles pra gente poder platinar o jogo. E tem um último que falta do The End, que é o The End novamente, que é basicamente a gente respawnar o Ender Dragon e enfrentar ele de novo. Na verdade, acho que a gente não precisa enfrentar ele, mas pelo menos dar respawn nele. E eu pensei, galera, pra fazer uma parada um pouco diferenciada, eu tive a brilhante ideia de tentar derrotar o Ender Dragon no nível Hard. Eu nunca enfrentei ele na dificuldade Hard e eu gostaria de tentar. Então a gente vai fazer esse achievement hoje, nós novamente vamos enfrentar o Ender Dragon. Eu espero que vocês curtam e lembrando que se vocês curtirem, é muito importante vocês deixarem o like de vocês aí no vídeo pra apoiar. Apoie a gente, pessoal, é muito importante mesmo pra fazer com que a série seja mais divulgada. Quanto mais likes esse vídeo pega, mais divulgação rola e aí mais pessoas podem conhecer Minecraft Origins. E você me mostra que você tá curtindo a série também, que é mais episódios. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. 40 mil joinhas, eu conto demais com o apoio de vocês. Antes da gente fazer isso, tem uma parada que eu quero fazer, galera, que é recuperar a minha Elytra. Ela tá quase indo pro Beleléu. Ela não tem Mending. Então, eu vou dar Mending pra ela, tá ligado? Por que que ela não tem Mending ainda? Eu não sei. Mas isso aí, ó. Beleza. Aí agora, o que que a gente faz? A gente vem aqui fora, entro aqui na minha farm de aranhas, tiro toda a minha armadura, deixo só a Elytra pra ela poder pegar o XP. Vou matando aqui, ó, essas aranhas. Deixa elas tiradas as Ferraris. E aí, ó, eu já tiro aqui da mão, ó. Pera aí. Nossa, é muita aranha. Calma. É mais aranha do que eu esperava. E aí, deve recuperar a Elytra se tudo der certo. É, eu acho que vai dar certo, pessoal. Porque eu tô com muito medo dela quebrar antes de eu consertar ela. Então, dessa vez, eu tô remediando a parada. Ho, ho, deu super certo. A gente tem quase uma Elytra, zero bala. Por ora, eu vou deixar ela aqui. Não vou utilizar. E agora, pessoal, nós precisamos de Andy Crystal, certo? O Andy Crystal, nós vamos precisar de quatro. E a gente faz ele com vidro, que eu tenho aqui. Nós vamos precisar de Blaze Broad. Ai, droga. Nós precisamos de quatro Guest Sheer. Eu só tenho três. Vou ter que matar Guest. Como eu tô feliz. Como eu estou feliz, senhor. Nossa senhora. Beleza, galera. Vamos pegar aqui quatro Ender Pearls. Ender Pearls. Beleza. Pelo menos a gente consegue, né? Fazer aqui os olhos do fim, pelo menos. Opa. Beleza, beleza. Tá. Então a gente vai conseguir aqui, pessoal, fazer três cristais. Vai ficar faltando ainda, tá? Nossa, eu preciso de mais vidro. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí, ó. Três cristais. Na verdade, aqui, ó. Pera, deixa eu pegar mais vidro aqui, ó. Nós precisamos de um bocado mais. Então faz aqui, ó. Opa, beleza. Pronto, pessoal. Vamos ter que matar Guest agora. Hum, que delícia fazer isso, senhor. Estou escutando barulho de Guest já. Deixa eu pegar o meu querido arquinho. Deixa eu guardar esses cristais aqui, antes que eu faça alguma besteira com eles. Olha lá, tô ouvindo. Tem XP aqui no chão, véi. Por quê? Aqui. Nossa, zoando que eu desço só. Eu matei um Guest porque, aparentemente, pessoal... Deixa eu pegar aqui a minha picareta. Minha picareta tá precisando de um cadiquinho de XP, ó. Beleza. Mano, eu não acredito. Galera, eu não armei isso aqui, mano. Na moral. Eu tô sem crafting table pra variar. Ótimo, ótimo. Tá, conseguimos aqui. A gente vai conseguir agora o último End Crystal. Mas ainda tem algumas coisinhas que eu quero fazer antes da gente ir pra batalha. Vamos fazer o último End Crystal que a gente precisa. Beleza. Tá, então agora a gente já pode oficialmente ressuscitar o nosso amado Ender Dragon pra dar um couro nele. E aí eu vou pegar mais flint, pessoal, pra poder fazer mais flasher, tá ligado? Então vamos lá, ó. Vamos fazer isso aqui até eu conseguir uma boa quantidade. Será que se eu pegar a fortuna da pá rola? Vai demorar. Ó, deu. Deu. Demorou. Pronto, galera. Vamos usar a picareta. Demora um pouquinho mais, mas é 100% garantido que vai vir, velho. Olha, todos estão vindo. Flint, mano. Ah, deu bom demais. Eu nem sabia que isso rolava. Vamos agora fazer umas flechas. Não precisa ser muitas, eu acho. Isso. Isso. É assim. Faça uma flecha, Death Ghost. Gênio da lâmpada, você, hein? 56 flechas, mano. Dá por gasto, até porque na hora que a gente for realmente bater nele, a gente nem usa flecha mais, tá ligado? Foi isso aí, porque saudades, saudades. Aí, eu vou levar umas duas maçãs. Vou levar umas três maçãs douradas, só por caso o bagulho fique feio. E aí eu acho interessante, como sempre, a gente levar uns brocos. Levar bloco aqui, ó. Pra poder fazer torres. Embora, eu quero usar o meu Firework, tá? Vou usar a Elytra e o Firework pra poder tentar ir de torre em torre. Vai dar certo? Não faço a menor ideia. Mas nós vamos enfrentar ela de novo, pessoal. Vamos embora pro fight, que eu tenho o Ender Dragon pra sentar o raio. Bora pro fight, rapaziada. Bora pro fight. Vamos lá, ó. Ai, tem um Zender, minha velha. Eu tinha esquecido disso. Ah, que delícia. Vou bem olhando pra baixo. Porque eu não tô afim de ninguém me encher na paciência. Tá, eu preciso achar onde tá a piscina. Onde é que eu fiz a piscina? Ali, ó. Tá ali, ó. A piscina tá bem ali. Então, eu vou me olhando pra baixo. Tamo aqui na moralzinha, Endermens. Não venho de Deragate Johnson pra cima de mim. Aí, agora, galera, a gente põe aqui. Beleza. Põe aqui. Põe aqui. Põe aqui. Põe aqui. Beleza, galera. As energias cósmicas. Deixa eu ver aqui, ó. Option está no hard. Nossa senhora. Ô, tem umas torres altas aqui, viu, véi? Tem umas torres altas aqui, rapaziada. Vou nem perder tempo, porque eu sei que aqui vai... Vambora, galera. Nossa senhora! Que foi isso? Olá, Bugerson. É porque resetou as torres, né, galera? Aí deve ter tirado a terra. Cadê o Ativement? Cadê o Ativement? Vai, Ativement. Aí, Ativement feito. Não caí. Ótimo. Aqui, daqui. Eu já chumba ali. Você não vem, não, Ender Dragon? Já chumba ali. Beleza. Já chumba aqui. Boa! Já chumba ali. Nossa! Hoje é daqueles que está tudo bom. Isso, isso. Fica pegando a energia aí mesmo, que eu vou te... Sentar, buléia. Ai! Como é que não foi? Ah, droga. Lá vem, lá vem o... Oi, oi, oi. Cadê ele? Cadê ele? Vai, 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 vai. Mano! Ah, mano! Para! Como é que eu não acertei? Vai! Uh, mas que essa... Ah, estourei. Boa, tá. Será que eu acerto lá na frente, mano? Acertei. Eu vou acertar ele ali, ó. Estão cabuloso, tio, ó. Mas está recuperando a vida dele. Não vale a pena não, né, pessoal? Tá. Agora, ó. Deixa eu tentar que acerta aquele lá. Nossa, isso aqui vai ser difícil, viu? Nossa! Não vai rolar não, galera. Ui, está aqui! Sai fora, bicho! Me deixa em paz, mano. Ninguém te convidou, não. É, galera, está muito longe. Será que eu consigo chegar lá com a Elytra? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vai. Olha o doido, olha o doido. Olha o doido da cabeça. Eu sou muito burro, mano. Eu sou burro pra caramba. Ô, jeve. Eu não... Não... Não vou falar nada, não. Você quer que eu fale o quê? Vou falar... Fica falando... Aconteceu o treinário? Não, fica calado, mano. Fica na minha. Vou voltar lá. Vambora. Vamos continuar. Não precisa ficar falando. Falando o quê? Que eu morri igual um... Uma anta. Não, fica calado na minha aqui, na boa. Pelo menos o atimento foi concluído. E todos os The End, consequentemente, também foram. Boa. Eu acho que é o primeiro que eu zerei? Não. Eu acho que esse aqui também já zerei. Ó, Minecraft. A aba Minecraft e a aba The End estão zeradas. Vamos terminar agora o serviço, né? Vamos terminar o serviço que eu não completei. Completei porque... Mano, foi uma chumbada só. Play! Morreu. E tá morto, minha gente. Mas tudo bem. A gente não tem mais muitos cristais pra poder destruir, não. Vamos subir nesse aqui, ó. Que ele é pequitinho, ó. Isso se o Ender Dragon deixar, né? Deixa eu pegar aqui minha picareta. Véio, que chumbada, mano. Eu tava sem minha armadura, véio. Eu fui de peito aberto. Prá! No hard ainda, pra completar a brincadeira. Mano, que chumbada sinistra que eu levei. Beleza. Será que ainda tem mais? Eu nem sei, mano. Eu tô com medo agora, ó. Boa, 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 boa. Tá. Ah, tá. Ainda tem ali. Ali não adianta, né, rapaziada? Eu vou ter que ir lá mesmo. Aproveitar meu Feather Falling aqui. Até agora, nenhum Enderman veio caçar briga comigo, que é muito bom. Aqui, né? É, beleza. Tá. É, mas também tô olhando pra baixo, de um jeito que... Ele tá por aqui. Ele tá muito por aqui, pessoal. Ele tá aqui do lado, véio. Ele tá aqui do lado. Sai daqui, irmão! Ah, ele tá ali, ó, na verdade. Tá, não tá tão do lado, não. Beleza. Pronto. Nossa, ele tomou... Tomou uma rajada ainda, trouxão. Toma aí, ó. Ô, esse arco aqui é do bom, viu, galera? Eu acho que acabou. Vamos observar o comportamento dele. Não acertei de novo. Eu acho que ele não tá recuperando mais nada, véio. A gente mandou muito bem naquele início. Vambora, pessoal. Vambora, vambora, vambora. Ah, já saiu, véio. Sério? Nossa, foi só eu chegar ali. Bom, eu vou gastar minha slash com ele. Olha lá, ó. Por enquanto não tem nenhum Enderman querendo brigar comigo. Posso comer a maçã aqui. Só pra falar que eu tô... Eu nem tô ligando muito pra comer a maçã, pra ser sincero, viu, pessoal? Não vou comer aqui pra falar que eu usei. Pra ninguém falar. Nossa, Jessica, eu esqueci. Eu disse a maçã, eu pego uma toa. Tá, não que vocês tenham essa bolsa extremamente esquisita que eu fiz. Eu tentei revidar, mano. Eu achei que eu ia conseguir. Ah, eu devia ter vindo aqui com um potinho, né? Pra poder pegar bapho. Ah, e eu vim sem... Sem poção também. Droga! Imauzão. Tá, vambora. Vai, acerta! Aê! Ah, mas tá dando dano, galera. Na moral, tá de boa. Dano tá bom, ó. Nossa senhora! Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, mano. Essas chumbadas que joga a gente... Mas também, ó. Nossa! Olha, eu tô se saraivando e é de porrada, bicho. Ih, tá mauzão, hein, parça. Ah lá, tava demorando, bicho. Tava demorando pra vir uma enconha, velho. Lá vem. Ah, mano, que ódio! Tava indo muito bem até um zendem vir querer brigar comigo. Lá vem, ó. Lá vem. Olha, olha, olha. Mas que ódio, bicho. Fica na sua, mano. Ele não morre, mano. É porque eu teleporto, ele não morre. Dá sossego. Olha lá. Ele tá aqui, ó. Ele tá bem aqui. Ó, acertei! Eu acertei o Ender Dragon, velho. Ah, por que eu tô mais acertando ele aqui? Ah, boa, 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 boa. Nossa! No! Na cabeça deu muito dano, bicho! Deu bom, deu bom. Beleza, pessoal. Já arrancou metade da vida dele. O chato dele é o zendem, meu mano. E eu tô acertando bastante flecha hoje, viu? Eu tô de cara comigo mesmo. Ah, mano. Ah, mano, que ódio, mano! Ah, sai daqui! Eu não tava nem olhando pra você, velho. Tava vontade de botar no pacífico, mas aí o Ender Dragon acho que some. Isso é chato, velho! Some! Ah, mano! Toma, toma, toma. Ó, eu vou comer a carninha aqui pra recuperar a vida. Beleza. Pã, 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 pã. Muito dano, galera. Muito dano do bão. Eita! Lasquei o seu estilo e foi do bão. Não, sai, sai. Eu tô olhando pra baixo, velho. Eu tô olhando pra baixo. Eu só quero levar esse cara logo. Bem! Nossa! Hoje eu tô consagrado nisso aqui, viu, galera? Na moral, velho. Eu tô do bão aqui, ó. Só ele vim aqui agora pra eu morrer. Vou pegar essa Ender Pearl. Comer a carninha de novo. Vai, vai, vai. Droga, não foi. Quanto esse dash ainda tem? Tô com oito só. Beleza. Mas também eu vou levar ele aqui agora, ó. Chablau! 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 Morreu! Nossa! Na hora, bicho. Aí, ó, galera. Ler o rarde. Que eu sou rarde. Nossa, que barulheiro. Olha, olha. Estoura o steam pra andar, gente. Eu não posso vir aqui porque o bafo dele tá ali pra tudo quanto é lado. Tem que esperar o bafinho dele secar. Beleza. Aí abriu outro portal, né, galera? Abriu aquele ali agora. E aí você pode ir abrindo portais. Toda vez que você derrota ele, aparece um portal diferente. E aí vai criando um novo, um novo, um novo. Até você ter uma série de portais que giram em volta da ele inteira. É bem da hora, mano. É muito legal mesmo. Mas você tem que matar ele muitas vezes. Antes de terminar o vídeo, galera. Eu tenho um recado pra dar pra vocês sobre os cavalos e esqueletos. Eu sinto que eu tô falhando com vocês em relação a eles. Já tem vários episódios falando, pedindo pra vocês sugerirem nomes e tal que eu vou botar nos cavalos e esqueletos. E até agora eu não coloquei, porque eu acabei viajando bastante e não tive tempo de olhar com calma os nomes dos cavalos. Então, agora é o oficial. Próximo episódio, eu vou colocar o nome neles. Deixem aí na seção de comentários os nomes que vocês gostariam que eles tivessem. Eu não vou fazer votação nesse caso, galera. Porque como são dois, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler os comentários. Os nomes que eu achar interessante, vou colocar. E o nome da pessoa que eu lia o comentário vai aparecer no vídeo. Então, sugiram aí, beleza? Dois nomes. Eu vou tentar pegar dois nomes de duas pessoas diferentes pra que possam aparecer duas pessoas aqui no vídeo, beleza? E aí eu batizo o próximo episódio. Chega de enrolar vocês, desculpa, ok? Mas é isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje. Mais um advancement completo. Toda a aba do Dendy está completa. Então, em breve, vamos platinar todo o jogo. A gente ainda tem pra fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ainda temos dez objetivos pra gente poder fazer antes de completar e platinar o Minecraft. Então, fiquem de olho. Tem muita coisa pra rolar. Muitas construções ainda. Muitos desafios na nossa série Minecraft Origins. E é isso aí. Eu fico por aqui no vídeo de hoje, galera. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!